Capítulo 14 Os quatro portões da realidade As pessoas olham instintivamente para o céu em busca de inspiração e de resposta para seus problemas. De certo modo, estão certas em olhar para cima, pois nossos problemas existem em planos superiores, nos padrões de energia mal direcionados dentro de nossa mente interior. Esses padrões de energia não são externos, são parte de todos nós. Portanto, quaisquer problemas são causados naturalmente pelas partes superiores de nós mesmos, partes fora de sintonia com a realidade do nosso verdadeiro eu. A lição do plano físico é bastante simples. Condições externas são o resultado do pensamento interior. Assim, a solução para o nosso problema está no problema em si. Não é apenas a esfera cósmica equivalente ao mundo físico. É o estado ideal no qual temos de trabalhar para dar nova forma à nossa realidade. Os símbolos para o nível físico são a cruz dentro do círculo e os quatro portões elementais da realidade virtual. Por intermédio desses portões, entramos em contato e usamos o poder dos elementos, permitindo que esse poder produza resultados físicos. Como eu já disse, a esfera cósmica é um estado interior tridimensional. É um círculo cósmico onde se situa nosso templo secreto da mente. Falaremos mais sobre isso mais adiante. Já lhe foi mostrado o meio correto de construir essa esfera na sua imaginação. No entanto, você precisa de um pouco de prática para tornar-se proficiente. Isso pode ser feito a qualquer hora e não exige parafernálias ou equipamentos especiais. Comece por acalmar-se, ficando razoavelmente relaxado. Então construa a esfera cósmica na sua mente. Imagine-se no centro de uma esfera enorme traçada com luz brilhante. Não se esforce para vê-la. Simplesmente imagine-a ali. Como auxílio à concentração, tente manter a imagem como uma frase curta, que age como um comando, tal como o círculo do cosmos apareça. Ergue os anéis triplos do cosmos e veja-se no centro deles. Lembre-se de que o leste mágico ou imaginário, como é conhecido, está sempre à sua frente quando você estiver operando a esfera cósmica. Ele não precisa estar alinhado com o verdadeiro leste indicado pela bússola. Para voltar ao normal, e isso é muito importante, inverte o processo usando outra frase para dissolver a esfera. Círculo do cosmos, afaste-se. Quando disser isso, veja a esfera cósmica desaparecer da maneira habitual. Com um pouco de prática, você se familiarizará com esse procedimento e então poderá passar para o próximo estágio. Este envolve a ideia dos quatro portões de realidade e deve ser praticado cuidadosamente. Trabalhe com os quatro portões vitais da realidade. Mais uma vez, relaxe e abra a esfera cósmica como orientei. Agora imagine que em cada um dos quatro pontos cardeais há uma porta de entrada que pode ser aberta ou fechada à vontade. Através dessas portas simbólicas de entrada, flui a energia vital passível de ser direcionada para obter os resultados que você deseja. Faça esse exercício com seriedade. Passe algum tempo usando a imaginação para ver essas portas abertas ou fechadas ao seu comando. Muitas vezes é uma boa ideia usar frases simples como senhas. Como sugestão, tente esta. Que as portas se abram. Para fechar, use. Que as portas se fechem. Naturalmente, você pode usar qualquer expressão que desejar. Não há necessidade de usar as minhas palavras. No fim desse exercício, feche a esfera cósmica como de costume. Este exercício não deve ser feito com pressa, nem deve ser considerado como se não tivesse um objetivo. Lembre-se de que você está lidando com a sua mente e que ela é um instrumento. Com a prática, sua mente interior obedecerá às suas visualizações e perceberá que você está assumindo o controle desse poder. Como qualquer habilidade envolvendo o uso de instrumentos, a paciência e a prática são necessárias para conseguir os melhores resultados. A etapa final também tem de ser praticada cuidadosamente. Use o credo da verdade em conjunção com esse padrão de símbolo subjetivo. Relaxe, clareie a mente e então abra a esfera cósmica. Repito o credo em voz alta ou mentalmente, em silêncio, tanto faz, unindo-o à dimensão das portas simbólicas com as seguintes palavras. Em primeiro lugar, há a energia vital, constantemente vertida, sem começo ou fim. Ela é abundante e destinada a ser usada criativamente. Imagine que agora a porta de entrada do leste está aberta. Use a frase de comando se desejar. Lembre-se de que a porta do leste é a que está à sua frente. Em segundo lugar, a minha mente interior, que age como mediadora para a energia vital. Ela é minha amiga e minha serva. Busca apenas ajudar e responder com sinceridade às questões. Ela não conhece limites, além daqueles que eu decidi definir. Ela pode e afeta as circunstâncias, os acontecimentos e a matéria física, segundo as instruções que lhe transmito. Portanto, ela nunca me faltará. Imagine que agora a porta do sul está aberta. Em terceiro lugar, há a minha vontade de determinar o que o futuro deve ou não ser e a absoluta verdade do livre arbítrio. Estou, portanto, preso não pelas crenças dos outros, mas pelas que escolhi adotar. Imagine que agora a porta do oeste está aberta. Em quarto lugar, há a minha matéria física, animada e formada pelas energias vitais. Pelo livre arbítrio e com a ajuda da minha mente interior, a matéria deve responder à minha vontade. Imagine que agora a porta do norte está aberta. Lembre-se, se forem usadas palavras, elas funcionarão somente porque nelas você colocou sentimento, crença e imaginação. Por exemplo, se você está de frente para um quarto e simplesmente diz declaro que este quarto está aberto, não terá sucesso. Uma coisa é dizer sem pensar nas palavras. Outra inteiramente diferente é ver nitidamente na sua imaginação a porta que existe num determinado quarto aberta por onde passa a energia colorida. Pronuncie as palavras com sentimento e imaginação e você operará maravilhas. As palavras, quaisquer que sejam, tornam-se-ão um veículo para expressar emoção e imaginação. Há um mundo de diferença. Com prática, este exercício pode agir como a estrutura perfeita para a visualização criativa, não importa no que você escolha trabalhar. Tente agora. A quantidade de tempo que você passa fazendo isso só depende de você. Não existem regras definidas. Por isso, deixe que seus próprios sentimentos e inclinações sejam os seus guias. A única regra é que você não pode ter pressa com esses exercícios. O sucesso é governado por uma simples fórmula. Investimento é igual a rendimento. Em síntese, o que você consegue varia na proporção direta ao que investe. Isso nada tem a ver com dinheiro, mas tem tudo a ver com o envolvimento pessoal e um pequeno sacrifício de tempo e esforço para obter resultados. Para terminar este exercício, use uma declaração de comando para fechar as portas. Veja-o acontecendo na sua imaginação, então feche a esfera cósmica como já foi descrito. Este exercício é extremamente eficaz, mas pode ser intensificado usando elementos adicionais como música suave, incenso ou velas, o que é explicado no capítulo 16. Isso não é essencial. Esses elementos são mencionados somente de passagem. Tudo é realmente uma questão de equilíbrio. Por um lado, não há objetivo em procurar um método barato, instantâneo e rápido para ficar rico, usando somente as partes deste livro que mais o atraíram. Por outro lado, também não há muito objetivo em gastar uma fortuna em artefatos supostamente mágicos na esperança de que eles, por si mesmos, farão chover riqueza do céu. Numa análise final, você deve usar o seu próprio julgamento, confiando na razão, no conhecimento e no bom senso.